Acorda, Selbit. Acorda, assistindo. Estou acordado para a vida. Vida e vídeo. Olha só. Ví... Oh, estou acordado para a vida. Vamos ver aqui hoje, assistindo o... Assistindo. Tá traduzindo. Mulher Bebê, Rippon Maju, music clip. É um clipe musical. É... Tem uns caracteres japoneses, até um... O fato de... O fato de ter bebê no nome, tá me deixando meio com medo. E ser japonês. Eu acho que ser japonês é um bom ponto. Japo... Japonês... É pesado, né? É assim, assim... Que japonês, assim, que não é? Ai, está pronto. Eu estou... Conta. Vamos fazer contadinha. Vai, 3, 2, 1, play. Que que é? Ai, é japonesinha! Que que é aquilo? É um cara! É um cara! É um cara barbudo. Eu juro que eu não ia dizer que era um cara. Que que é? O que que está acontecendo, hein? O que que está acontecendo, hein? O que que está acontecendo? O que é? É um cara metalzão, velho! Ele está com pau de selfie. Ai, meu Deus. O que que é metalzão, velho? O fode que são, tipo, duas japinhas e um cara barbudo. Isso é muito... Isso é muito genial! O que que está acontecendo, mano? E o mais engraçado... Ele não é japonês. E como um ser humano chegou na criação disso, velho? Eu não sei. Ele não é japonês. Tem metal. Ele está vestindo roupa... Tem pessoas em volta olhando isso, tipo, totalmente... É, então... Ele passando na rua, você vê que todo mundo olha pra ele. Todo mundo olha pra ele. Os pezinhos que quer ir. Eu queria muito saber o que está sendo cantado nisso. Ele faz a coreografia. Eu quero muito saber a letra disso. Ele faz a coreografia. Ai, ele sabe a coreografia! Mano, ia muito bem produzir essa... Ia metalzão, assim, ele cantando. Eu ouvi senpai, mano. Olha isso, senpai! Falou no senpai! Eu ouvi senpai! Será que ele é o senpai? O que é isso? Toda vez que ele canta, é um screamo. Ele, ele... Ele, ele... Ele, ele, tipo... Ele é o hardcore metal. Ai, que bonitinho! Nossa, é mó da hora a musiquinha, até. Sim! Nossa, mano. Oh, muito foda! Nossa, que kawaii! 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 Ela está cantando com o microfone vizinho, né? Olha o clão dela. Essa aí, os aqueles óculos... Meu Deus do céu. Mano! O que é isso? Mano, isso é muito bom. Não tenho palavras. Mano, não tem. Mano, é muito bom. Não tem. É legal que a roupa dele, tipo... Eu espero que eu peguei o tamanho pra ele. Ele é todo masculosão, velho. Essa é a coreografia. Que mora no Japão, Mano? Essa coreografiazinha. Mas sério, o que chegou nessa ideia? Tipo, vamos pegar duas menininhas, a idol japonesa. Vamos meter um cara. Mas um cara metalzão. Usamos um barbudo gigante. De vestidinho. De vestidinho. E vamos, só vai. E foi. E foi. Sério? Agora a parte metalzão. Ó. Tá invocando. Tá invocando aquele. Pegou. Nossa. Tá cheio. Eu queria entender a letra. Pra saber o que eles estão falando. Eita. Ó. Ó. Bonitinho. Nossa. Sério. Isso é tipo... É uma ação muito de boa. Olha ele. Ele tá... Que que é isso? Que isso? Chegou. Chegou. Que que tá acontecendo? Chegou solo. Que que é? Que solão. Que que ele... Ele tá louco. Chegou. Olha ele. Que isso? Ele virou um Jedi. Eita. Tá dando um... Um face off de guitarra agora. Da japonesia. Chegou um pianista. Um baterista. É acontecendo. Eu não sei. Aparecendo as musiquinhas dos pôneis agora. Ah. Isso voltou a chegar. Nossa. Mano. É sério. Acho que é sério. Acho que eu vou levar esse vídeo pro resto da minha vida. Será que... Esmaíro desu neee. Eu queria entender. Não. É sério. Eu queria muito entender o que eles estão falando. Pra entender qual que é a história. Ela piscou. Ela piscou pra mim. Ela deu uma piscadinha. Eles cagou o Puro Osorio fazendo ele vlog. Aí ó. Tô aqui ó. Pau de selfie. Daqui a pouco ele vai aparecer ele. Opa. Tô aqui ó. Comprando câmera aqui na 25 de março. É isso aí. Faz a defigênia. Quando ele aparece com o pau de selfie andando na rua. Repara o pessoal olhando pra ele. Todo mundo olha pra ele. Eu olharia pra ele. Até ele tá vindo. Tá vindo ó. Ele tá vindo ó. Será que vai aparecer? Ó correndinho. Correndinho. Cadê ele? Quem que é essa? É um cachorro. É um cachorro. Quem que é ele? Olha ele feliz. Ele é muito feliz. Ele tá de maquiagem agora que eu vi. Ele é de maquiagem pesadona. Elas correndo. Aí ele feliz. Ele tá muito feliz. Ele tá de boa. Ele tá fazendo compras. Aí passa um cachorro. Esse cara correndo. Mano. Aí eu não tô ouvindo. Fica cara. Não tem som. Aí. Que que foi isso? Você viu qual que é o slogan deles? É Smash. Troque as regras. É. Troque as regras. Quebre os paradigmas. Mude as regras. Quebre as barreiras. As barreiras. Mano. É isso. Quebrou. Quebrou a barreira. Quebrou. Quebrou tudo. Mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe escrever o que foi isso? Não. Pensa. Para assim. Vamos lá. Pensar. A gente vai chegar a uma pessoa e tem que escrever esse vídeo. O que que a gente fala? É. É um japonês. Eu acho que é um bom. Pensa num cara. Mas não. 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 Qualquer cara. Pensa num cara. Louco. 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 Metal. Louco. Metalzão. Vai. No Japão. Musculoso. Alto. Coloca ele no Japão. E ele não é do Japão. Ele não é japonês. É um bom ponto. Porque tá no Japão. Você passa no Japão. Mas ele não é japonês. Coloca ele. Você tá muito. Você tá muito. Tá muito. Tipo. Intrigado. Com o fato dele não ser japonês. É. Mano. Eu tô. Você falou o vídeo inteiro. Você passou o vídeo inteiro. Ele não é japonês. Não. Eu tô intrigado. Porque como que ele foi parar aí? É isso que eu tô pensando. Entendeu? Como é que ele foi parar nesse projeto? Muito bom. Não é bom pensar? Tipo. Gente. A gente vai parar por aqui. Não. Eu vou morrer. A gente vai ficar três horas discutindo esse vídeo. Mas muito obrigado aí a todos. Simplesmente isso. Obrigado. Você deixou seu gostei também. Sempre muito importante. A gente se vê no próximo assistindo. Até lá. Tchau. Kawaii. Tchau.